Oi galera eu sou a Jéssica estamos com mais um drop de atualidade e hoje eu vou falar sobre o surto de miopia você também já deve ter ouvido falar em epidemia de miopia é muito importante a gente saber a diferença do conceito de epidemia e surto epidemia é muito relacionada a doenças que são transmissíveis ou seja uma pessoa vai passar para outra já o surto a gente utiliza para explicar quando há muitas pessoas com o mesmo fator que nesse caso seria miopia estima-se que em 2020 um terço da população mundial vá ter esse problema em 2050 chegando até a metade esse problema afeta muito mais os estudantes da Coreia do Sul e da China por exemplo como assim mais os estudantes estima-se que 90% deles tem a miopia eu acredito que aconteça mais lá porque a eu tava lendo o estudo e eles estavam falando que afeta mais quando eles falam afeta mais é porque eles estudaram os outros lugares né porque tipo ele não eles não podem dizer assim que a afeta mais a China mas eu não estudei no Brasil eles têm que fazer essa comparação porque senão não faz sentido sabe as pessoas míopes elas têm muita dificuldade para focar objetos distantes isso porque o seu globo ocular ele cresce ele cresce além do normal porque quando tu assim ó quando tu tem pouca luz e tu precisa ler ou fazer algum exercício com os olhos o teu olho ele se adapta aquilo né então quando tu tá na fase de crescimento muito digamos assim se tu não tem muita luz o olho ele vai crescer para tentar pegar a imagem inteira daquilo entendeu então se tu não pega muita luz natural digamos assim o teu olho vai se adaptar dessa forma o globo ocular ele vai crescer um pouquinho mais e aí quando tu crescer tu vai ter esse problema de miopia é mais ou menos isso o olho vai se adaptando aos fatores externos que tu dá durante o teu desenvolvimento né a tua infância e tal e assim vai indo se esse problema ele não for corrigido com lentes com o tempo isso tende a piorar e pode aumentar a chance da pessoa ter problemas como catarata glaucoma e até mesmo desprendimento da retina ok mas o que a genética tem a ver com isso a genética também é um fator muito limitante para esses casos se você tem predisposição à miopia você tem mais chance a desenvolver esse problema só que é preciso lembrar que os fatores externos também estão envolvidos no nosso desenvolvimento muitos estudos mostram que as pessoas que ficam mais tempo ao ar livre elas são menos propensas a ter esse problema de miopia então um fator que influencia bastante nisso é o tempo que a gente fica em ambientes fechados que é o que acontece bastante no período escolar então crianças que ficam muito tempo em salas de aulas fechadas dentro de casa com acesso a tablets ou qualquer tipo de aparelho eletrônico que emita luz artificial provavelmente vai ter mais chances de ter esse problema de miopia então depois desse vídeo eu sugiro que você dê uma relaxada dê uma caminhada ao ar livre né pegar um pouco de luz solar e isso também vai ser muito importante na hora da prova tá galera então bem uma pesquisada aí e até o próximo drops tchau tchau